bem suave conosco olha pra Jesus todos os joelhos se dobrará e o ar e o ar e o ar e o ar e Jesus Cristo é o Senhor se cantar todos os joelhos Todos os joelhos se dobrarão, e com a língua não cantarão, e Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me revoltar, pois minha força e vitória tem o nome que é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me revoltar, pois minha força e vitória tem o nome que é Jesus. Nada poderá me revoltar, pois minha força e vitória tem o nome que é Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão, e com a língua não cantarão, e com a língua não cantarão. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.